Ele é um vereador experiente e trabalha há mais de 5 anos na defesa do povo aqui da cidade de Araguaína. Eu estou falando do vereador Ferreirinha. Vereador, seja bem-vindo novamente ao nosso programa Bate-Papo de Olho no Parlamento. Eu gostaria de começar falando um pouquinho do seu trabalho aqui na Câmara Municipal. Como é que tem sido o feedback da população com o vereador Ferreirinha? Obrigado, Leide. Na verdade, a gente que está aqui nesse parlamento já há mais de 5 anos e tentando resgatar a confiança da população de Araguaína que nos colocou aqui para representá-lo. Nós temos apresentado, na verdade, diversos requerimentos, projetos e indicações no sentido de que a população seja beneficiada em todos os setores. Nós temos aqui requerimentos onde nós pedimos o asfalto, onde nós pedimos o cascalhamento, onde nós pedimos a reposição de lâmpadas, onde nós pedimos aqui, por exemplo, eu apresentei recentemente o pedido do Vale Alimentação aos servidores do município de Araguaína, porque eu entendo que nós, vereadores, nós temos que beneficiar todas as classes e essa é uma classe importante que são os servidores. E como nós entendemos que esse Vale Alimentação seria importantíssimo para que esses servidores se sentissem mais seguros, tendo em vista que o salário, às vezes o salário, ele não dá para a pessoa se alimentar bem, até para poder trabalhar com mais ânimo, com mais vontade e um Vale Alimentação, ele vai sim contribuir para a melhoria do rendimento do servidor, no que diz respeito à alimentação. O salário, às vezes, dá para pagar o aluguel, a energia elétrica, a água, compra uma camisa, uma calça, um sapato, mas tem alimentação que, às vezes, muita gente, o dinheiro não sobra para fazer isso. E esse Vale Alimentação, ele vem a calhar. Nós temos também o pedido do plano de saúde aos servidores do município. Também é importantíssimo esse plano de saúde, porque quando se fala de saúde, a gente tem que tratar com muito carinho, porque, na verdade, o plano de saúde, ele vai dar mais segurança também aos servidores, na questão das doenças, da prevenção, porque quando você é novo, você vai usar o seu plano de saúde apenas com exames de rotina, mas quando você chega na velhice, aí a coisa aperta um pouco mais. Então, assim, esse plano de saúde, ele vem sim contribuir bastante para o servidor público municipal. É uma preocupação do vereador Ferreirinho com a qualidade de vida do servidor público, né? E, justamente, é uma preocupação nossa com a qualidade de vida do servidor público, até porque eu sou servidor público. Eu fui funcionário público federal por 35 anos, sou funcionário público, fiquei no estado do Tocantins por 5 anos e meio no Detran e estou com 5 anos e 6 meses, né? Aqui, como vereador, representando o povo. Então, a gente sabe o tanto que é importante para o servidor esses benefícios. Agora, vereador, falando um pouquinho entre população, parlamento e vereadores, como é que você tem visto aí a aceitação do público em poder vir aqui e estar participando efetivamente junto com os vereadores em relação aos projetos e requerimentos apresentados aqui na casa? Leide, você sabe que aqui nós somos 17 vereadores. Cada vereador, ele tem o seu trabalho, ele apresenta as suas propositoras de acordo com aquilo que ele ia cobrar. Eu, por exemplo, eu fiz agora o Vale Alimentação a pedido dos servidores do município. Eu fiz o plano de saúde a pedido dos servidores do município. Mas, porém, quando os vereadores fazem o seu trabalho, eu acho que nós temos a obrigação de divulgá-los, né? De mostrar para a sociedade o que nós estamos fazendo. Muita gente não entende isso. Acha que o vereador Ferreirinha só faz aquilo, porque no momento eu estou apresentando aquele pedido, aquele requerimento. Ah, o vereador, ao invés de fazer outras coisas, vem fazer requerimento pedindo benefício para o servidor. O servidor, ele é a população, ele faz parte da população, faz parte do povo. Então, eu acho que o servidor merece. Mas, assim, a população, ela tem toda a liberdade de participar do nosso trabalho. Os nossos gabinetes estão abertos. A Câmara Municipal está aberta à população. A população pode vir a qualquer hora se inscrever, participar da Tribuna Livre, pode vir nos gabinetes. São vários os vereadores. Vem no gabinete os vereadores, dê sugestões. Sugestões, ao invés de você perder o seu tempo tentando denegrir a imagem dos parlamentares, do prefeito, do governador, venha no parlamento, venha aqui, venha discutir com a gente projetos, apresente um projeto. Nós teremos o maior prazer de apresentá-los nessa casa para o executivo. Agora, tentar denegrir a imagem das pessoas é ruim. Você se refere em relação às críticas recebidas em relação ao requerimento do plano de saúde para os servidores, né? Que muitas pessoas criticaram a V. Exª nas suas redes sociais. Muita gente criticou, mas a maior parte, 90%, elogiou. Então, assim, aqui o vereador Ferreirinha apresentou esses requerimentos, mas os outros 16 vereadores apresentaram vários outros requerimentos e outros sentidos. Então, é o seguinte, nesse momento eu apresentei esses requerimentos. E os que eu apresentei para trás, fazendo outros pedidos para outras classes sociais, esses também valem. Esse também tem que ser respeitado. Então, a gente pede assim, Leide, que as pessoas, ao invés de ficar criticando, falando palavras de baixo calão, tentando, assim, jogar o seu... Porque eu sou representante de vocês, do povo. Eu estou aqui colocado por vocês. Então, ao invés de vocês me jogar na cova para os leões comer, vem me ajudar a resolver o problema. Nós estamos aqui, as portas do meu gabinete estão abertas para sugestões. Se você tiver algum projeto, vem no meu gabinete, apresente que eu vou ter o maior prazer de colocar aqui para que essa casa aprecie o seu projeto. E se ainda possível, eu vou trazer você que me apresentou o projeto para fazer a justificativa do projeto aqui na tribuna. Nós vamos ter o maior prazer. É assim que se tem que fazer. Criticar, falando besteira nas redes sociais, você não vai contribuir em nada com o seu município. As pessoas também podem vir aqui na Câmara, acompanhar a sessão. Outras que não podem vir, também podem estar acompanhando pelas redes sociais, na transmissão ao vivo, através da TV Câmara. Justamente. É para isso que nós temos aqui a TV Câmara, nós temos a Rádio Web. As pessoas podem acompanhar. Agora, não adianta você acompanhar, aí, através da TV Câmara, e ficar fazendo críticas, né? Sem conhecer a forma, né? Porque teve gente que falou o seguinte, que por que eu não fiz esse plano de alimentação para toda a população. Ó, a pessoa tem que ter noção, pelo menos do que está fazendo, do que está comentando. Para isso tem que ter um estudo muito mais amplo. Para isso, tem as empresas, tem os órgãos. Cada órgão, cada órgão deve ter o seu plano de alimentação, o seu vale de alimentação, o seu plano de saúde. Eu estou defendendo aqui os servidores do município de Araguaí. Como também fiz um pedido do plano de saúde ao servidor da casa, da Câmara Municipal, que também é povo, que também estão aqui representando o povo. Vereador, muito obrigada pela sua entrevista, pelo nosso bate-papo. E esse momento a gente deixa livre para que o senhor possa falar diretamente com o seu eleitor, fazer suas considerações finais, queira colocar algo que ficou por dizer, por perguntar. Então, esse espaço a gente deixa livre para o senhor falar com o seu eleitor. Olha, Leide, eu agradeço aqui mais essa oportunidade. E mais uma vez, pedir ao cidadão araguaianense que participe um pouco mais aqui nesse parlamento. Aqui as portas estão abertas. Você pode se inscrever a qualquer momento aqui, usar a tribuna, falar, dar sugestões, mostrar alguma coisa que possa vir a contribuir com o município de Araguaína. Aqui não tem, aqui não tem, assim, nenhum vereador melhor do que você. Aqui, nós todos, aqui, juntamente com vocês, nós todos somos iguais. E aqui, nós aceitamos com o maior carinho, o maior respeito, né, a sua sugestão. Vem aqui, meu gabinete está de portas abertas. Conto com a sua presença no meu gabinete. Muito obrigado. Obrigada. E você pode acompanhar essa e outras entrevistas através do site oficial da Câmara Municipal de Araguaína, o www.araguaína.to.leg.br e também na página do Facebook, através da nossa fanpage. Grande abraço para você e até a próxima entrevista. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto